Fala meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em meu canal. Pessoal, hoje eu estou aqui em Balneário Santa Terezinha, olha só queridos. Quem conhece Balneário Santa Terezinha aqui em Pontal do Paraná? Um lugar extraordinário, o pessoal gosta muito, a questão do veraneio aqui é bem bacana. Então estou trazendo para vocês essa unidade incrível, acabou de ser entregue para a construtora. Estou trazendo em primeira mão para vocês, aproximadamente 110 metros de área construída. Então se você está procurando um imóvel novo, 5 anos de garantia da construtora, acabamento incrível, extraordinário. 3 dormitórios, sem um deles suíte, então você tem espaço incrível, você tem um espaço de piscina com uma área gourmet aos fundos. Seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que esse vai ser o seu novo imóvel aqui no litoral. Vamos falar um pouquinho aqui do contexto urbano, roupa avimentada, a gente está bem próximo do mar. E para mim deixar um pouco mais detalhado em relação à distância do mar, vou deixar para vocês aquelas imagens aéreas para vocês conhecerem um pouco aqui do local. E na sequência a gente já volta para começar o tour ali internamente. E aí Música Pessoal, iniciando agora oficialmente o tour aqui interno Novamente seja muito bem-vindo Hoje o dia está lindo aqui no litoral Olha que meu vizinho está construindo aqui Está com uma música aqui Eu estou com medo de tomar direito autoral Então vou passar rapidinho aqui na parte Da vaga de garagem, mostrar para vocês Se não dá direito autoral aqui no YouTube E depois esse vídeo vai cair Então olha só pessoal, a gente tem vaga de garagem aqui Tranquilo para, se for carro grande Então sim, nós estamos falando de caminhonete Carro de grande porte, cabe dois Agora se for carro um pouquinho mais Esse carro popular que a gente diz Como os carros populares, cabe quatro aqui tranquilamente Já tem aqui o acesso dos dois portões Portão de alumínio abre tanto para o lado esquerdo Para o lado direito Iluminação aqui do lado também do portão Olha essa fachada que imponente Olha isso aqui Está bacana Nós temos duas unidades aqui Está disponíveis aqui para Para você comprar Eu vou mostrar aqui Essa aqui porque a planta é igual Queridos, o que vai mudar realmente A sua posição Então a cozinha dessa aqui está para esse lado E a outra está invertida Mas seja muito bem-vindo Este é o seu novo lar aqui na praia E olha o espaço que a gente tem aqui O que chama atenção Claro, além do acabamento O imóvel ser novo O espaço aqui é incrível A gente tem esse pé direito incrível Ventilação e iluminação natural também muito boa A gente está bem pertinho do mar aqui Então você tem a brisa do mar chegando aqui no imóvel Então isso ajuda muito Sanca de gesso também tudo pronto O LED É que aqui eu estou filmando perto das quase meio-dia, queridos Deixa eu ver que hora que é 11h30 Aqui está acesa a luz, mas você vê Você pode até reparar O LED está aceso Mas como está dia O sol está incrível aqui hoje Quase não está aparecendo Mas a noite vai ficar incrível Piso porcelanato polido Você já pode ver Eu gosto, na minha opinião Gosto porcelanato polido Ele dá um diferencial no imóvel Eu acho que fica muito imponente Gosto Parte de cozinha Então a gente tem aqui Deixa eu mostrar para vocês Lembrando que são Aproximadamente 110 metros de área construída Nesse ambiente social aqui embaixo Sala de estar Porta de acesso Aqui nós temos a cozinha O espaço Que eu achei Magnífico, extraordinário Que difere um pouco dos outros imóveis Que eu já trouxe aqui no canal Olha isso Como é que ficou bacana Olha esse espaço Deixa eu vir mostrar para vocês A sua piscina aqui Para você entender Por que eu achei que ficou diferenciado Porque esse lote aqui Ele tem um pouco mais De comprimento De extensão De frente aos fundos Então você ganhou Um pouco mais de espaço Aqui, olha só Piscina maravilhosa Eu só não vou entrar Porque hoje está meio friozinho Está um sol Mas hoje está meio friozinho Então também tem que tomar cuidado Porque o corretor cai aqui Imagine É o fiasco Eu aqui no vídeo Cair aqui Vai ser um fiasco Não pode faltar A nossa churrasqueira carvão Ó Bancada tudo pronta Então você já tem a bancada pronta A área molhada Para você fazer o churrasquinho Vem aqui e corta a carne Já está tudo prontinho Churrasqueirinha carvão Não precisa nem falar Olha o revestimento Isso aqui ficou bacana Primeira picanha É por conta do corretor Eu espero que você me convide Quando você vir assar Quando você vir assar não É assar eu que vou assar Mas eu espero que você me convide aqui Para participar do primeiro churrasco E eu também quero dar um Tomar um banho de piscina Então a gente vai ter que fazer uma festa aqui E eu espero que você me convide Para inaugurar esse imóvel Não liga não O corretor ele é meio Digamos assim Ele é intrujão Intrujão Que já ouviu falar Meio intrujão O corretor vem aqui E já se oferece Já assa a carne aqui também E já quer participar da festa Mas não se preocupa não Você pode vir com a tua família tranquilo Se você não quiser Não tem problema Bom, aqui a gente tem o lavabo Então o lavabo tem que ter esse acesso aqui Porque imagina Você está aqui na tua piscina Você precisa urgente ir no banheiro Fazer o número 1 e o número 2 E aí? Não dá para você entrar tudo molhado Vai estar tudo bonitinho aqui Tudo limpinho Você não vai entrar Para ir até lá A área superior Para ir no banheiro Quer dizer O banheiro aqui embaixo Tem um banheiro aqui também Então você não vai precisar Se preocupar em relação a isso Bom Esse é teu espaço De área gourmet Um espaço incrível Eu já estou imaginando você pulando aqui na piscina E brincando com seus filhos Que esse espaço aqui É um espaço para garotada Eu já imagino Criançada aqui Pulando nessa piscina maravilhosa Quando você está achando aquele churrasco Aqui do lado A gente tem O espaço da área de serviço Já ficou prontinho aqui o espaço Só pôr aqui A parte De máquina de lavar Tanque Enfim Vocês podem reparar que aqui Neste imóvel Geralmente as consultoras Elas deixam Sem luminárias Eles colocam o básico Mas eles deixam sem as luminárias Porque fica a escolha do cliente Então o cliente vai escolher Do jeito que ele quiser Colocar a luminária Do jeito que ele quiser Aqui a consultora Até deixou já os leds prontos Aqui no gesso Deixou tudo bonitinho Bom, vamos continuar Ah, um detalhe importante Eu falei para vocês Que tinha um banheiro aqui Mas não tem não Eu achei que tinha um banheiro Geralmente essa planta aqui Vem com um banheiro embaixo Mas tem um banheiro só aqui fora Então esse é um detalhe importante Tem um lavabo aqui fora Eu vou mostrar para vocês agora A área íntima aqui No segundo piso Olha que escada imponente Olha isso Olha essa vista palorando Que a gente tem Esse aqui é incrível, queridos Corredor de acesso Com divisão da área íntima Então você tem aqui Primeiro quartos Quartos também com espaço Bem bacana Dá para você também Transformar no home office Se for o caso Desses quartos Mas você tem espaço aqui De sobra São três quartos E aqui Que é o quarto principal Que é a sua suíte master Deixa eu mostrar para vocês aqui Você tem a sacada também Aqui à frente Oh, mas tem um cachorrinho Aqui do lado Bem quando eu estou filmando Ele começou aqui Deixa eu mostrar para você Ah, mas aqui Descobri Tem um amiguinho dele ali Então ele está doido Correndo no lote do lado Aqui do vizinho E aqui Você tem O banheiro da sua suíte Nichos também Aqui ficou bacana Olha, deixa eu ver o vestimento De... Ah, é Bacana Esse aqui eu não tinha visto Dessa cor Tinha visto alguns tons de marrons Mas é a primeira vez Nesse tom aqui Pessoal Gostaram desse imóvel? Olha Eu tenho certeza Que você adorou Acabamento Extraordinário Um imóvel Prontinho para você utilizar Acabou de ser entregue Pela construtora Então se você tem o interesse De ter o seu apartamento Seu apartamento, olha Você tem o interesse De ter sua casa duplex Aqui no litoral do Paraná Não perca Essa oportunidade De ter essa casa incrível Para você Curtir com a sua família Curtir com a família Com os amigos Ter essa vista Panorâmica aqui Extraordinária É direito Que ficou incrível, tá? Não perca tempo Eu vou deixar aqui na descrição O corretor Que vai ficar responsável Por falar com vocês Dar mais detalhes Que é o corretor da minha equipe O corretor Glauber Vai estar de prontidão Caso vocês precisem Olhar esse imóvel Enfim Mas também Se você quiser Que o corretor Te acompanhe Eu, no caso Também sou corretor Eu vou vir aqui E a gente vai agendar E fazer essa visita Tá, queridos? Pode ser que na hora Devido ao fluxo Eu tenho muitas pessoas Que vêm até pelo canal do YouTube Pelo Instagram Que querem conhecer imóveis Comigo Não tem problema A gente dá um jeito na agenda A gente vai agendar E vai vir mostrar pra vocês Se for o caso Não tem problema não, querido Nós vamos dar um jeito Tá bom? Então Imóvel visto Oportunidade Mostrada aqui pra vocês A prospecção Ah, um detalhe importante Entrada de ar-condicionado Antes de finalizar o vídeo, tá? Todos os ambientes Já tem a entrada pronta De ar-condicionado Que é essa aqui Então já tem o espaço pronto Você deixa a máquina do ar-condicionado Pra fora E aqui já tem aonde vai ventilar Tá bom, queridos? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E o corretor tá um Tchau